Meus amor, bom dia pra vocês! Gente, a gente tá começando teatrinha agora, eu e a Jô fazendo teatrinha aqui, eu espero que vocês gostem. Da vida real! Mais um pouquinho da vida real pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, meus amor. Acompanhe o carinho aqui. Assiste aí, dá joinha. Ó, beijo, meus amor. Ai, meu Deus. Não passei, não passei no teste. A vaga não é minha. Dessa vez eu não consegui. Caramba, por que eu consegui, gente? Amiga, 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 passei. Passei no teste pra ser gerente do setor aqui da fábrica. Hã? Passei. Ah, mentira. Eu não fico feliz, amiga. Você passou, eu não. Passei, olha aqui. Gente, tá aí, meu, teu nome. Rúbia, Delamore, Amoreto. Não, 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 o que é isso? Isso tá errado. Gente, eu não passei. Eu passei. Como é que você passou e eu não? Continua tentando. Não, não, não. Isso tá errado, eu vou pra reclamar. Não tá errado. Tô, não. Tá sim, que isso? Não, tá meu nome. O que é que você passa e eu não? Ah, que que é isso, gente? Eu consegui. Não, 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 não. Eu não acredito nisso. Que ódio. Gente, eu tô numa alegria de ter passado. Isso tá errado, cara. Não tá, meu nome tá aqui, amiga. Boa, precoço, mano. Eu fiz geritinho teste porque teve errado. Eu também fiz, mas eu consegui passar. A variar é errado, só pode ser. Não, amiga, eu já tô pedindo tanto adeus há tanto tempo por isso. Eu também tô pedindo. Não é, mas eu consegui passar. Você não ficou feliz, amiga? Fiquei, né? Ah, não parece. Você tá tão diferente. Claro, também quer passar. A palavra boa, né? Gerente de loja que não quer esse cargo. Ai, amiga. Eu espero que você faça, pelo menos, pra ser sub-gerente ou qualquer coisa. Sub? Eu sou pessoa de sub? Ou gerente de setor? Não, eu sou mulher de gerente de loja. Você mandar em mim? Não vou aceitar isso. Jamais. Quem acha, amiga? Mas eu não vou a gente mandar nos outros. Eu não amava a gente mandar. Não, não amava nada. Eu tenho que mandar. Eu, 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 euzinho, né? Não. Por que você acha, amiga? Quem você pode mandar e eu não? Por quê? Porque eu acho que eu sou, né? Tô mais acima do cargo, né? Entendeu? Entendeu, né? Não, não entendi, não. Ah, entendeu sim. Eu só entendi uma coisa. Eu só entendi. Não vai ficar assim, tá? Não vai ficar assim, tá, coleguinha? Valeu a pena. Obrigada, Deus, por eu ter passado desse concurso pra gerente geral daqui do nosso trabalho. E eu espero, amiga, que você fique bem e aceite. Eu vou ser bem educada na hora de te pedir os favores, as coisas pra fazer. Tá bom? Eu vou ter que ficar abaixo de você? Ninguém fica abaixo de ninguém. É só dentro do trabalho. É só no setor ali. Eu dá as horas. Vai querer me pisar. Vai querer me mandar me pisar. Vai querer... Não. Vai querer ser a tal, né? Não, amiga. Jamais eu vou querer pisar nas pessoas. Esse negócio de pisar nas pessoas não faz o meu perfil. Será? Eu passei porque eu acredito depois de tanta luta. Não, ninguém é bom, amiga. Mas eu sou uma pessoa que eu tô ali lutando na minha fé tanto tempo pra conquistar isso. Tem orado, tem buscado a Deus, tem pedido isso pra Ele. Tem feito as coisas boas pra receber isso. Então, acabou que chegou até nas minhas mãos. E eu espero que isso não incomode você, amiga. Que a nossa amizade não se fragilize por conta de eu ter um cargo maior do que você. Tá bom, colega. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Espera aí um instantinho que eu vou ali falar pras outras amigas ali. Espera, amiga, que eu já volto. Pode você ver? Minha um teste que é, eu passei logo eu. Ah, não. Isso não vai ficar assim. Não vai mesmo. Não vai, não vai. Não vai. Eu vou ligar, vou fazer uma coisa. Vou passar de mesa em mesa. Vou no escritório, vou falar com todo mundo o que ela é de verdade. Vou falar mal dela, vou falar mesmo. Pintar os carcels. Vou botar aquela dela na medina. Ela não vai ficar nesse cargo. Não vai. Porque eu não vou deixar. Não vou. Não vou. Vou arrastar o tapete dela. Vou, tá? Vou arrastar o tapete dela. Vou tirar com força. Amiga, amiga, não sei o que que tá acontecendo. Não sei. Eu fui falar ali, parece que as pessoas não ficam satisfeitas. A gerência lá falou que tem que repensar. Que tem que repensar depois dessa conquista minha aqui. O que que eu faço, gente? Eu não sei o que que eu fiz. Ai, a gente vira o que fizeram burrice. Não me teve no cargo. Não me teve no cargo. Tem alguma coisa errada, gente. Tem não. É esse mesmo, coleguinha. Eu não acredito, gente. Tava tudo certo. Eu fui selecionada. Eu fui selecionada. Meu nome tá aqui. Ruba del Amor e Amorego. Tá vendo aí? De repente, eles tão mudando de ideia. Tom já tá com outras conversas. Claro, né? Claro, né? Eles fizeram avaliação errada. Ué. Entendeu? Será que eu fiz de errado, gente? Não. Eu vou retornar lá no escritório, porque não é possível. Eu tenho certeza que a fé que eu tenho nesse Deus vivo, é nele que eu tenho buscado a minha vitória. Eu tenho certeza que não é isso que ela falou. Essa vitória é minha, em nome de Jesus. E eu vou lá ver. É minha vitória. É minha vitória. Eu vou conseguir. Custo o que custar, vou conseguir. Vou conseguir. Ela não vai vencer. Eu que vou vencer. Vou botar a boca, ela tá todo mundo no escritório. Vou falar todo mundo que ela não merece. Eu mereço. Amiga, ainda bem. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu sou a nova gerente da fábrica. Não. Tá tudo certo. Não é possível. Vitória é vitória. Não, não, não. Não é possível. O que é isso, gente? Tudo é possível para aquele que crê. Não, meu Deus. Consegui. Não. A vitória é minha. Não acredita. A vitória é minha. Valeu a pena eu ter me ousado. A minha fé. Não, não. Nesse Deus vivo. Não acredito, não. Amiga, você não pode continuar. Eu vou acabar com o seu cargo. Vou acabar com o seu cargo. Mas, amiga. Por favor. Eu vou destruir o seu cargo. Vou destruir você. Não vai conseguir. Eu que vou. Amiga, o que aconteceu? Que você mudou sua personalidade da noite para o dia. De repente, você era minha melhor amiga e, de repente, virou minha inimiga por conta de um trabalho. Por conta de você não conquistar as coisas por falta de fé. É assim mesmo que funciona. Você tem um diferencial que todo mundo gosta. Você tem um não sei o que você tem. Todo mundo quer te ver. Quer te olhar. Você brilha. Eu não aguento ver isso. Mas esse brilho você pode ter também, amiga. É só você acreditar em Deus. É só você depositar sua fé em Deus. Que esse brilho, ele começa a aparecer na tua vida. Eu quero te olhar as coisas rápidas para ontem. Não quero. Você brilhar me incomoda. Me incomoda você assim. Sabe? Todo mundo te vendo. Você brilhando. Passando assim. Sabe? Me incomoda isso. Mas você não pode perder a cabeça. Você é uma pessoa que tem que se concentrar. Colocar sua fé em Deus. Ter equilíbrio. Mancidão. Eu vou. Domínio próprio. É o dom. Minha flor. Não. Mancidão. Domínio próprio. É dom do Espírito Santo. Tem que ter calma. Tem que esperar a hora de Deus na sua vida. Eu vou fazer um descer com as minhas mãos. Eu vou fazer. E já que você não quer. Seu brilho me incomoda. Eu não quero. Você quer. Eu não trabalho. Eu não quero. Está arrependido em nome de Jesus. Vou te derrubar sim. Está arrependido em nome de Jesus. Eu quero o seu lugar. Eu quero o seu lugar. Eu quero o seu brilho. Eu quero. Então você vai buscar Deus. E vai ter uma vida com Deus como eu tenho. Uma intimidade com Deus. Não. Isso você não quer. Não. Eu quero tudo rápido. Eu quero tudo do meu jeito. Você quer rápido. Então você vai do seu jeito aí. E depois. Você vai ter que arcar com as suas consequências. Eu não vou ficar aqui ouvindo besteira. Tchau. Eu vou destruir ela. Porque o brilho dela me incomoda. Não aguento ver isso. Não aguento. Todo mundo vem olhando para ela. Falando de não ela. Porque ele é risco do outro. Não quero. Não quero. Vou destruir. Eu vou destruir. Eu vou destruir. O que a gente fez. Isso aqui é para a gente mostrar um pouquinho. Da realidade que a gente vive hoje em dia. Muito obrigado. De você não poder conquistar nada. Não poder confiar. Não poder conquistar. Por você causar ira nas pessoas. Por causa das suas conquistas. Do seu bem estar. Inveja até da sua alegria. De você ser extrovertido. De você não estar nem aí. Para os problemas. Não estar nem aí para o azar. Estar sempre focado em Deus. E se divertindo. Vivendo a sua vida. Isso incomoda muita gente. Então a gente quis mostrar aqui um pouquinho. De pessoas que se incomodam. Com alegria alheia. Com a vida alheia. De ser insatisfeito com a vida do outro. Ele está sempre vivendo a vida do outro. E não a dele. Isso que a gente quis mostrar. A gente não tem nada. Apenas um sorriso. Uma alegria em um dos outros. Se incomoda. Às vezes até uma roupa sua no varalho. Às vezes uma pessoa não tem nem disposição. Para levantar e botar a roupa no tanque para lavar. Aí ela olha para o lado. Vê com o vizinho. Lavou a roupa. Com a roupa do vizinho. Está tudo lá na corda. Está invejando. Pessoas vazias. Pessoas vazias. Que é insignificante. Que ela. Ela vê a vida dela como um nada. E tudo que ela vê no outro. Ela acha que é tudo. E ela passa a viver a vida do outro. E não a dela. Então eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai estar sempre fazendo esses teatrinhos aí. Curta bastante. Curte. Meu amor. Curte. Comenta aí. Comenta. Se vocês gostaram. Se vocês têm gostado mesmo. Que têm comentado isso. E a gente vai estar sempre fazendo coisas aqui da vida real. O teatrinho da vida real. Vou mostrar para vocês. Tá? Então. Beijo. Beijo. Beijo para vocês. Beijo para vocês, meus amores. Beijo. Tchau. 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 Tchau.